Master C10, o seu canal de músicas no YouTube. Com vocês, e pra vocês, paredão, treme, treme! 160 autofalantes fazendo até surdo escutar! O DJ oficial da carreta treme, treme, bebê! Chegamos! Com vocês, e pra vocês, Rafael Cassiano! Rafael Cassiano! Rafael Cassiano! Rafael Cassiano! Rafael Cassiano! O DJ de nome e sobrenome! E quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima! Joga pra cima! Joga pra cima! Bate na palma da mão! Na palma da mão! Na palma da mão! Já! 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 Joga pra cima! Joga pra cima! Joga pra cima! Joga pra cima! Sal! 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 Salve, dali! Sal! Sal! Salve, dali! Sal! Dalição, 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 dalição! 5, 4, 3, 2, vamos começar do jeito certo, do jeito que tem que ser! Cassiano! É assim! Põe a mãozinha pra cima e grita! Oh! Vai, vai! Hey! Vai, vai! Pra cima! Pra cima! Pra cima! Hey! Oh! Hey! Deixa no solinho Deixa no solinho Quem tá solteiro bota o bracinho pro alto que eu quero ver Quem é sincero Quem nunca pulou a cerca Joga pra cima Bate na palma da mão Na palma da mão Joga pra cima Joga pra cima É assim E vai começar o jogo Vai fogo Então fogo no bar Pega o togo 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 Pega fogo Pega fogo Pega fogo Por amor da Cacinha Não tem pra matar São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amam Por amor da Cacinha Você me perdeu e agora chorou Vai, vai Vai, vai Meu amor Chegou a hora Eu aprendi Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar A gente vai pra cima A gente vai pra cima Da galera E a mãozinha Joga o bracinho pra cima Joga o bracinho pra cima A mãozinha pra cima Pra cima Pra cima Pra cima Joga pro alto Joga pro alto Joga pro alto Vamos pra cima Lá vai fogo Oh baby Me atende Aqui vontade de tacar meu celular na parede O que? Oh baby Me atende Aqui é esse minuto Aqui vontade de tacar meu celular na parede A versão é assim bebê Vai pra casa do cara Vai pra casa do cara É o que eu escuto quando ligo o cara Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto É o paredão chegando na alça Vai no caqueado Vai no caqueado Vai no caqueado Vai no caqueado Moleque eu tenho que mostrar como é que eu faço Moleque eu tenho que mostrar como é que eu faço Mostra como é que eu faço Bora, bora Mostra como é que é Mostra como é que faz Mostra como é que é Mostra como é que faz Sal, sal, sal Máscaragem mal Sal, sal Máscaragem mal Bora no caqueado Bora no caqueado Bora Alô, jurinho Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Vai dançando Vai dançando Vai dançando Vai, vai, vai E doida, e doida E doida, e doida No solinho Quem é sincero Só quem nunca pulou a cerca Bota o bracinho pro alto que eu quero ver Assim comigo Bate na palma da mão Na palma da mão Tchá, 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 tchá Quem já levou um chifre Bota o bracinho pra cima Quem já levou um chifre Bota o bracinho pra cima E quem vai acordar amanhã Depois do meio dia Joga pra cima Só quem indo pro céu E noida E noida nessa porra E noida, e noida, e noida E noida, e noida, e noida Mas ela quer o seu envolvendo Ela quer dar pra batendo Ela quer o seu gostado Ela quer o seu gostado Tá jogado na minha parte E então vou ter que levar Tá jogado na minha parte E então vou ter que levar Vai jogar, vai jogar, vai jogar Vai jogar, vai jogar, vai jogar Vai jogar, vai jogar, vai jogar E então toca a piccola E então toca o peão Vai jogar, vai jogar, vai jogar E o palha não vai chegando pra galera Aqui na alça Bora começar Bora começar Bora começar Bora começar DJ Henrique de peões Pegou a moto E vrrr Renteu a puta na garupa E vai, e vai Aquecimento 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 Vinha produção Vinha produção Para, 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 para tudo Apaga luz Apaga tudo Escurinho 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 Deixa tudo no escurinho Apaga luz Aí é senhor Só quem gosta de fazer a mão no escurinho Dá um grito que eu quero ouvir Apaga luz Quem acha que fazer a mão no escurinho É mais gostoso da Almeida Apaga a luz Apaga a luz Produção E aí Barbarina Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa Minha menina eu te peço Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa E aí ladrão Bate preparando que daqui a pouco tu já sabe Vai lá gordinho toda a lata O barbudo Eu te peço Eu te peço Eu te peço Obrigado com muito carinho Os cabestinhos nessa vila Aqui com a gente O Manuel, o Madison Olha o Bretel, o Noé, a Alessandra Tá todo mundo aquecendo o dedo O camarote eu tô bebendo a vontade O camarote Alopitico meu parceiro Faz na maquininha que eu já passo, eu peço, 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 eu peço E a gente vai detonando pra galera Raparei, não, dreme, dreme, chegando na alça viária É sucesso, tá bom Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no chão Ele é bandido, bandido, bandido Toma na pressão, toma de lacão Toma na pressão, toma de lacão Vai, toma na pressão, vai Toma de lacão, toma na pressão Toma de lacão Joga a mãozinha pra cima, pra cima Dá de sorquinhos pro céu, pro céu, pro céu, pro céu E doida, e doida, e doida, e doida Toma na pressão, toma de lacão Toma na pressão, toma de lacão Vai! Tem de treme Dez, para, depois joga na minha cara e faz O professor já tá na área e o preço vai começar O Cassiano tá na área e o aquecimento vai bombar Amor, te arruma Vamos pra talaia Peraí, 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 peraí Só quem passou o mês de julho solteiro Bota o bracinho pro alto que eu quero ver Quem curtiu muito do Inglaterra Pé Bota o bracinho pro cima Bota o bracinho pro alto Faz o tempo pra ficar bonito Próximo sábado Quilômetro 24, Talsa Viá, na Vila Guarani Tem um paredão tremendo, tremendo Tá todo mundo convidado A barada vai ser assim, bebê E aí, Tonelanda? Na curtição Estourei logo o xandom Reve nem lutar na mão Porque ela quis se divertir Mas cague surdo Ela de vestido curto Não revista, eu tenho surto O que essa gata viu em mim Bala de prata O som de abaixo e turba Se liga na estrutura O Cassiano aqui em comando o show Sobe na nave Com o corpinho bem suave Vem que nós curtir o baile A gente vai detonando pra cima A mão de dirigida É no solinho É no solinho A torcida do Pai Sandu Bota o bracinho pro alto Que eu quero ver Quem acredita que o Pai Sandu Vai subir pra segunda divisão Quem acredita que o Pai Sandu Vai subir Joga a mãozinha Pra cima, pra cima E bate na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Na mão, na mão, na mão A torcida do Pai Sandu Faz o barulho E a torcida do clube do Remo Bota o bracinho pro alto Quem é do Remo? Joga pra cima Balança Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Pro lado Sal, sal, sal Sal, vida de sal Sal, sal Pode querer dar de mal Assim Mostra como é que é Mostra como é que faz Mostra como é que é Mostra como é que faz Fala que é assim Lá vai, fogo Fogo Meu amigo Nelson Banda lá salt Obrigado Nelson São, 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 são. Fala, papai Rapaz, eu não sei, o que é que tu acha? Rapaz, eu não sei. 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 Rapaz, cadê ele, hein? Cadê o... Ah! Vai se preparando Que daqui a pouquinho tu já sabe Irmão Aquela performance que eu sei que tu sabe Meninos Vai se preparando que daqui a pouquinho A gente vai colocar pressão A parada é assim Só quem tá gostando Bota o bracinho pra cima que eu quero ver Quem é da paz Bota o bracinho pro alto Quem tá feliz da vida nessa noite especial Bota o bracinho pra cima Bota o bracinho pra cima Moramia Treme Treme E por sinal hoje O aniversário Da gatinha Ellen E ela veio Bebê Morá, ajudo com a família Treme Treme Ellen Não tem isqueiro, não tem frechura não Quem tem isqueiro aí pra emprestar, Rafigínio Faz um isqueiro aqui pra Ellen Pra descender esse bolo aqui pra galera Ih, estamos aqui Cadê o isqueiro? Cadê o isqueiro? Não tem? Isso, vai pra gente Tá chegando Tá chegando Tá chegando Tá chegando Acende essa parada Acende essa parada Acende essa parada Isso Isso Assim comigo, Ellen Parabéns pra você Dessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Ellen Parabéns Que Deus te abençoe Te dê muita paz Muita saúde E ela por sinal Hoje veio Tem que morar Aqui com a gente Obrigado, Ellen Sucesso pra você Sucesso Pritico Pra cima Pra cima Ellen Cinco Quatro Três Dois Vamos Lá vai fogo Dá pressão Dá pressão Esse é o DJ Paulinho Bora, bora, bora Agora o rock Vai pegar fogo Agora o rock Vai pegar fogo Só filé Pega fogo 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 Aí dizem neto MT Esse é o DJ Paulinho Deixa na batida Vai deixando na batida Deixa na batida Vai deixando na batida Deixa na batida Mostra como é que é Mostra como é que faz Mostra como é que é Mostra como é que faz Bora, bora detonando Aquecendo, detonando E daqui a pouquinho Tem o Tonelada O Cassiano tá na área O aquecimento vai bombar O Cassiano tá na área O aquecimento vai bombar O Cassiano tá na área O aquecimento vai bombar Lá vai, fogo Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Você quis ir embora Agora implora minha moral Se tu fosse mil grau Não era ex, era tu Se tu fosse mil grau Não era ex, era tu Se tu fosse mil grau Não era ex, era tu Só um fusão Só um cabelão 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 O sinal da pepequinha E dele a linguadinha E dele a linguadinha E dele a linguadinha Toma, 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 toma Bora começar Bora começar Bora começar DJ Henrique de P.O.S. pegou a moto Reteu a puta na garupa E... Joga tudo pra cima Põe o muzinha pra cima E grita Mais Vai, vai Vai, vai Vai, 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 vai É fogo no parquinho Só quem veio curtir de moto Mota o bracinho pro alto Acelera tudo essa parada Acelera tudo essa parada Acelera tudo DJ DJ é o bravo, porra Aquecimento, vai Explode o bagulho DJ Henrique de peões pegou a moto Aqueceu a puta na garupa E vai, vai, para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz Deixa tudo no estudo Agora eu empurro tudo Deixa tudo no estudo As faixas rosas Como é que é? Alerquinas, né? Ele é bandido Ele é bandido Ele é bandido Rafael Cassiano Ele quer sair comigo Ele quer sair comigo O peito arrogado, cabelinho colorido Ele quer sair comigo Ele quer sair comigo O peito arrogado, cabelinho colorido Regressionando pra você Tá na ponta da pica Na ponta da pica Regressionando pra você Tá na ponta da pica Pes que eu te dou Pes que eu te dou Pes que eu te dou Sinto saudades Do que a gente não viveu Eu vou te fazer feliz E que seja só por uma noite Eu vou Aquecimento Realizar os teus pensamentos E quem sabe canta pra ficar bonito Por esse louco amor Não pago o preço que for Mas se você quiser seu prazer O Megafogos 23 horas, 24, 25, 26 Bora Megafogos Não te afrouxa Não te afrouxa Deixa no solinho Vai deixando no solinho Sal, sal, sal Faz cara de mal Sal, sal Faz cara de mal Sal, sal É assim, é assim, é assim Lá vai, fogo Olha o Maxi da Sopdell também tá aqui com a gente Obrigado Maxi Tamo junto meu parceiro Sal, 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 sal e na lição Sal, sal, sal e na lição Da lição, da lição, da lição E doida, e doida E doida nessa Porra Deixa no solinho Deixa no solinho É no solinho É no solinho Nesse solinho A gente vai botando pra cima, sila, galera Vem na batida, vai Quero ver Pressão, pressão, pressão Pressão Cinco, quatro, três, dois, um Assim Entenda, você me perdeu Entenda que eu não sou mais seu E para de mandar Repressão total desse bar do rock Tô bem demais com meu novo amor Encontrei algo que me valorizou Ele vai comigo, ele vai comigo curtir lá no super impacto Bora, vai, vai As alequinas com a gente Com o Bíblia Com o Bíblia, batidão e o DJ Renatinho Tocando Eu já te tirei dos seus planos Banda Batidão Do Melody E aí Pra que se pode Diego Nogueira Aqui do ladinho Do Rafael Cassiano Obrigado com muito carinho Quero nem saber Nem saber Nem saber A barata é assim Bora, 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 bora Cassiano